Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre reutilização da água da chuva. É um vídeo extra aqui no canal sobre o tema, outra série que eu estou preparando, que é sobre arquitetura sustentável. Eu fiz uma série já sobre home office saudável, pra que você possa melhorar a sua produtividade dentro de casa e tendo um ambiente com qualidade, tanto pra você trabalhar ou pra você estudar. Então, vou deixar aqui na descrição a playlist desses vídeos pra que você possa assistir e já vou pedir, né? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Gente, arquitetura sustentável, a gente não pode nem mais falar que é tendência, né? A gente, como profissional da área de projeto, a gente tem a obrigação de pensar e fazer soluções sustentáveis na obra. E a primeira solução que as pessoas pensam em fazer na sua obra, que é a mais fácil também de você adaptar, até porque você resolve um problema seu também, porque tem essa questão daquela destinação da água da chuva, é a coleta da água da chuva pra você poder usar para fins não nobres na sua casa. Não nobres porque, sim, não seria pra você fazer a sua higiene pessoal, você também é preparar a comida da sua casa, mas você pode usar ela pra fazer limpeza, regar o seu jardim, lavar seu carro, entre outras coisas ali que você daí não usa uma água potável e tratada, né? E fora que você economiza um dinheirinho aí, né? Então, basicamente, como que funciona? Você coleta essa água através de calhas, né? E daí tem esses condutores. Esses condutores, eles vão destinar essa água pra uma cisterna, só que antes dela passar por essa cisterna, ela vai passar por um tratamento, uma filtragem, vai peneirar sujeira, pra que a água que vá ali pro seu reservatório não chegue suja e não suje o seu reservatório. É claro que você pode também colocar produtos que auxiliam nessa limpeza, né? Mas claro que daí você tem que procurar daí profissionais e produtos adequados, pra que daí você tenha essa água com qualidade e pronta pra uso. A cisterna, ela pode ser enterrada, né? Aí você vai precisar de uma bomba pra você jogar essa água lá pra cima, que daí eu particularmente recomendaria que tivesse um outro reservatório de água da chuva lá em cima, né? Pra que não ficasse aquela coisa assim que toda vez que você vai usar a água da chuva, tem que usar a bomba, que as pessoas destorcem um pouco o nariz pra isso, por causa do gasto de energia elétrica. Mas se você tiver um reservatório maior enterrado e daí um outro menorzinho ali, que a hora que a boia dele dá ali, que o nível da água tá baixo, ele já aciona a bomba e daí já enche essa caixa d'água, daí fica bem adequado. Em obras de clientes meus, já foi feito também um sistema que essa água já é captada ali na hora da saída das calhas e daí com o direcionamento dos condutores, é lógico, passando pela filtragem, toda aquela situação que eu comentei aqui no começo do vídeo, já fica lá em cima mesmo e já usa por gravidade e não precisa daí aquela questão da bomba que eu comentei anteriormente. Mas tudo isso é definido na hora do projeto hidráulico e depois na hora da execução. Me chamou a atenção falar sobre esse vídeo porque nós ultimamente temos passado por um período de seca, está bastante tempo sem chover e os reservatórios estão baixos. Então, a gente tem que ter essa consciência de estar economizando. Fora isso, que é tipo a reutilização da água da chuva fica mais fácil você fazer quando você está fazendo uma construção ou uma reforma. Mas, na sua casa, você pode colocar aqueles dispositivos arejadores nas torneiras que elas limitam também a quantidade de água e você consegue realizar os seus trabalhos ali, né? E economiza também um pouquinho de água. E, é claro, sempre usar de forma racional esse recurso que está ficando tão escasso. Outro uso também, antes de finalizar o vídeo, que eu esqueci de comentar, que é excelente também, né? Para utilizar essa água da chuva é para você dar descarga nos vasos. Porque é um absurdo você usar uma água tratada, potável, para dar descarga. É claro que daí exige de você ali na hora da construção um pouquinho a mais, porque daí vai mais cano, vai mais registro, mas, no longo prazo, você, além de estar economizando água, você está contribuindo com o meio ambiente. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.